O tema é pra lá de polêmico. O maior rouba é jogar na culpa do menor. O menor fica de boa aí, mata, rouba, faz tudo. O menino com 16 anos não pode sair fazendo o que ele quer e fica impune, não. Que seja preso e que seja reeducado. Segundo dados do Centro Socioeducativo de Uberlândia, as principais infrações cometidas pelos adolescentes na cidade são roubo, com 48,4%. Tráfico de drogas com 13,7% e homicídio com 11,6%. Mas será que o sistema prisional tem estrutura para receber tantos menores infratores? Não tem estrutura para os que já precisam ser presos, não vai ter também para os outros que aumenta demais. Então eu penso que a saída é pela educação. Mas pelo menos a pessoa vai saber que vai ser punido. Durante este evento, em Uberlândia, autoridades de diversos setores se reuniram para discutir a redução da maioridade penal. É um momento de reflexão, de análise, de avanços e desafios. Na semana passada, o projeto de redução da maioridade no país foi aprovado pela Câmara dos Deputados, depois de uma primeira em que ele foi rejeitado. Os deputados excluíram do projeto a redução em casos de tráfico de drogas, roubo e lesão corporal grave. O projeto ficou assim. Maiores de 16 anos vão responder como adultos quando participarem de crimes hediondos, como estupro, sequestro, latrocínio, roubo seguido de morte, homicídio, lesão corporal seguida de morte. Logo após a votação, deputados de sete partidos anunciaram que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar anular a sessão. As críticas reforçam o entendimento de que a Constituição não permite que uma matéria rejeitada seja votada novamente no mesmo ano. Esse foi o tema que, num primeiro momento, não logrou atingir os 308 votos. E é por isso que um sentimento muito forte na sociedade brasileira e no Congresso, na Câmara, de que essa questão precisa ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. O promotor de justiça criminal, Marco Aurélio Nogueira, defende o maior tempo de internação dos detentos no presídio. Praticado o ato infracional, deveria sim aumentar o tempo de internação, mas uma internação voltada à reeducação desse menor, aos moldes europeus, aos moldes norte-americanos, não aos moldes da Venezuela, não aos moldes de países que nós estamos tornando cada vez mais iguais, países de terceiro mundo. Chega, é vergonhoso ficar discutindo o sexo das bananas. Está na hora de nós tomarmos medidas certas e corretas. Enquanto isso, pais de família estão morrendo, quando estão indo para trabalho, quando estão tentando ficar em um lugar seguro, estão morrendo, mortos por menores ou maiores. E os menores sendo vítimas também, porque são usados para os maiores na prática do crime. Já para o juiz da Vara da Infância e Juventude de Uberlândia, o projeto não vai reduzir a criminalidade. Os jovens hoje, a sociedade não se preocupa, não tem interesse em cuidar do jovem frator, a não ser a família e o Estado, quando eles chegam até o Poder Judiciário. De maneira que falta ainda dar a esses jovens o direito de se socializar, o direito a ter um curso profissionalizante, a escola, ao invés de querer jogá-lo em uma unidade prisional em contato com os maiores que já fugiram dessa faixa etária. O encontro também marca os 25 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, se o estatuto estivesse sendo cumprido, não haveria necessidade de reduzir a maioridade. O direito da criança, ele fosse verificado, ele fosse aplicado desde o nascimento. E que as famílias realmente tivessem esse apoio para que eles pudessem dar às suas crianças orientações.